O criminoso, conhecido como Cara Quadrada, preso em São Paulo há duas semanas, é o traficante mais procurado em Sergipe, segundo as investigações. O homem, que usava pelo menos três nomes e tinha três identidades, estava em uma clínica se recuperando de uma cirurgia plástica para mudar as feições do rosto e tentar escapar da polícia. Acabou o mistério. Eduardo Miranda de Souza, criminoso conhecido como Cara Quadrada, preso em uma clínica de cirurgia plástica na Grande São Paulo, é um traficante perigoso procurado há anos pela polícia no nordeste do país. A polícia civil do estado de Sergipe entrou em contato com a gente, dando conta que o Eduardo, em verdade, seria realmente um traficante de drogas procurado no estado de Sergipe, sendo integrante de uma quadrilha conhecida do referido estado. Cara Quadrada estava foragido desde 2018, quando escapou de uma operação realizada contra um escândalo de falsificação de documentos em Sergipe. Para escapar durante tanto tempo, o criminoso tinha várias identidades. Cara Quadrada conseguia o que a gíria policial chama de nascer de novo. O nome original dele era Eduardo Miranda de Souza, com esta foto. Em Sergipe, ele era Vitor Eduardo Máximo da Silva. Quando fugiu para São Paulo, passou a ser Eduardo Henrique de Souza Barreto. Ia ter um quarto nome, ele ia nascer de novo, mais uma vez. Sim, trabalhamos com essa ideia porque a polícia do Sergipe nos revelou aí ter conhecimento a respeito desse segundo nome que ele utilizava aqui em São Paulo, como Eduardo Henrique. Segundo a polícia, as cirurgias plásticas eram principalmente para deixar de ter a cara quadrada e dificultar o reconhecimento. Para isso, ele implantou fios de ouro na face. Outro desejo era juntar as orelhas, um pouco grandes. No momento da prisão em São Paulo, o criminoso ainda usava a faixa do pós-operatório. Na delegacia, cara quadrada não quis muita conversa, o que despertou a suspeita dos investigadores de que ele escondia algo mais. Até ali, ele dizia que tinha sido condenado apenas por roubo de carga. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.